Se não for no local, vai haver uma tragédia. Atenção não é estrela. Final. Um abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Fui para a Iba. Até amanhã. Seja amanhã aqui na Melhor. Rota da Notícia. Rota da Notícia. Muito boa noite, Brasil. Boa noite a você de casa que nos acompanha a partir de agora. Aqui pela Rede TV. Que prazer é chegar até a sua residência nessa segunda-feira, né, Mayara? Segundo ou. Já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Começa agora o nosso Alerta Nacional. É intervalo. Fica aí que a gente volta já.